Em comunicado oficial, o Papa Francisco, chefe de Estado do Vaticano, disse que o sentimento de solidariedade deve estar presente durante os Jogos da Copa do Mundo aqui no Brasil e fez um apelo contra o individualismo e também contra o racismo. O segredo da vitória no campo, mas também na vida, está em saber respeitar o companheiro do meu time, mas também o meu adversário. Ninguém vence sozinho, nem no campo, nem na vida. Que ninguém se isole e se sinta excluído. Atenção! Não à segregação, não ao racismo.